Eram dois amigos inseparáveis Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Ser realizado ao sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço, de poeira e chão E um dos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz pra conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou E agonizante no companheiro A saudade vai chegar E agonizante no companheiro Aqueles bons e velhos tempos E agonizante no companheiro Como todos têm a sua sina Como todos têm a sua sina Como todos têm a sua sina